Tem gente que tá subindo, tem gente que tá descendo Tem gente ficando pobre, tem gente enriquecendo Tem gente que tá sorrindo, tem gente que tá gemendo Tem gente que tá ganhando, tem gente que tá perdendo Tem gente que tá comprando, tem gente que tá vendendo Na terra da boa gente, tem gente pra todo lado Tem gente trabalhando, tem muita gente parada Tem gente na moleza, tem gente no pesado Tem gente que compra vista, tem gente que compra fiado Tem gente que tá caçando, tem gente separado Tem gente que tá chegando, tem gente que tá saindo Tem gente dando esmola, tem muita gente pedindo Tem gente que tá chorando, tem gente que tá sorrindo Tem gente que fala certo, tem gente que tá mentindo Tem gente me criticando, tem gente me aplaudindo Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando Tem gente ruim, tem gente minha gente, falando mal de mim Eu duvido que tem gente pra fazer o pagode assim